Olá pessoal, vamos lá para outro operando, começando a semana, teve feriado, já deu para descansar bastante e lembrando, eu acho que até amanhã a gente lança a data que começa o simulador e que vocês finalmente vão poder testar o conhecimento e vir fazer parte da nossa equipe. Bom, vamos aos estudos porque ainda tem muita coisa para estudar, né? Então o operando de hoje mostra o dólar, eu mesma hoje perdi hora, fui correr atrasada, vim para o escritório, então não peguei o comecinho do dia, fiquei de olho, o mercado estava aqui, lateral, aí ele formou essa região lateral aqui. O que a gente faz quando está lateral? Nada! A gente ou compra quando romper para cima ou vende quando romper para baixo. Então ficou essa região aqui lateral, R$32,99, para não correr risco de não ter coragem de apertar o botão, você põe uma ordem de stop e daí você põe no preço que se bater vai cair mais e vai afundar, que foi no caso aqui R$31,00. Então coloquei abaixo dos R$31,00, se caísse e perdesse essa região lateral aqui que ele segurou, ele provavelmente ia ter queda e foi o que aconteceu. A estratégia era qual? Era deixar o movimento cair, ele caiu muito rápido, os gráficos de 5 minutos só, candle negativo, subiu um pouquinho, deu um susto, mas não chegou aos preços que a gente tinha vendido. Então fui segurando. Lógico, não vendi aqui, não recomprei aqui na mínima nos 11, mas quando começou a formar esse segundo candle verdinho aqui, achei que ele já tinha cansado de cair e que ele poderia subir. Então eu comprei no 15, tá? Então, desculpa, no 16, para ser mais precisa. Então eu comprei no 16 e daí o mercado agora está nesse movimento aqui lateral, está tentando ter força para subir, mas formou essa sombra grande aqui no candle de 5 minutos. Aqui do lado direito a gente tem 6 pontos, ou seja, 6P, o gráfico, você consegue enxergar bem os movimentos que ele faz. Então, segurou lateral aqui, caiu para caramba, segurou nessa região e agora está tendo dificuldade para voltar a subir, mas também não está tendo facilidade para cair, não está despencando, já parou de despencar, foi esse trade curtinho aqui que a gente fez. E o resultado financeiro disso? Vamos lá para as planilhas, para o Excel. Importante, o stop sempre. Então a compra, vamos lá, era, desculpa, a venda era 31, tem que colocar na planilha menos 10, então, 10 contratos do mini, tá? Para eles entenderem que você está vendendo. Então você vendeu por 3,8, 3,1 e comprou no 16, certo? Tem que ter ordem de stop. Onde estaria o stop? Acima dessa região aqui, ó, no 3,9. Então acima dos 3,9 teria que recomprar. Qual é o risco retorno da operação? Essa operação deu um ganho de 1.500 para quem opera mini contratos, 10 mini contratos do dólar, 7.500 para quem opera o dólar cheio, 10 contratos, 50 contratos do cheio, 37.500 e 100 contratos do cheio, a mesma operação, 75.000. Isso que eu falo sempre sobre que tamanho de trader você quer ser. Se você operar na pessoa física com a sua grana, provavelmente você vai operar ali no mini ou operar nos 10 contratos do cheio do dólar. Mas para você mudar do 10 para o 50, vai demorar, porque o volume financeiro é bem diferente. Então é importante estar em uma mesa, porque aqui a gente vai te incentivar e se você estiver mandando bem, tiver consistência, você vai aumentando os seus lotes, sim. Nada impede de você ganhar mais, né? E é o que a gente quer, que você ganhe mais. Todo mundo fica feliz aqui. No caso do stop, o 31, então, era nosso preço de venda e recomprar. Então, comprar de novo aqui o dólar acima dos 39, que é essa região aqui. O risco retorno dessa operação, 800 de perda, 4.000 no cheio, 20.000 no 50 e 40.000 no 100 contratos. Então, tem que tomar muito cuidado que ganhar 75 todo mundo quer. Agora, perder 40, ninguém quer, né? Então, é risco retorno sempre e a operação tem que ser feita com muita cautela e muita disciplina. Fechado? Bom, essas e outras dicas você acompanha aí no nosso youtube.com.br Vida de Trader e tem outros operando aí. E olha, gente, já tem data para o congresso em dia 21. Então, curte bastante o feriado do dia 20. E dia 21 esteja pronto para aprender tudo o que você precisa para fazer parte da equipe Atom. Então, em breve, a gente volta com mais novidades. Um grande beijo e bons estudos.